Agora vamos até Campo Grande, ao vivo nos estúdios da Ciro... Opa, chegou ele aí, hein? O cara do esporte! Patrocínio... Opa, vamos tampar a marca do patrocinador aqui, ó. O patrocinador não tá mandando nada pra nós, mas tudo bem. Vamos lá! Qual é o destaque desta manhã de quarta-feira aí na capital, meu amigo? Bom dia, Israel! Bom dia pra toda a nossa audiência! Hoje começou aqui em Campo Grande a DINAPEC, que é a Dinâmica Agropecuária. A Feira Tecnológica Bianual tem por objetivo transferir as principais tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros, permitindo ao visitante o contato direto com pesquisadores e técnicos. O evento pretende promover a troca de conhecimentos e saberes que servem para produtores rurais e técnicos promoverem inovações e melhorias no sistema produtivo. A palestra de abertura do evento foi ministrada pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck, sobre o MS Carbono Neutron. Os profissionais da assistência técnica e extensão rural podem se atualizar e conhecer as mais recentes tecnologias geradas por pesquisas, aprimorando o serviço fornecido aos produtores. A equipe da Agraer, por exemplo, vai levar orientações sobre alternativas de conservação de forragem, além de conferir os resultados práticos de uma intervenção realizada por extensionistas em uma média propriedade. Já os pesquisadores têm a oportunidade de estreitar o relacionamento com os usuários de tecnologias, gerando o intercâmbio de ideias e informações para o aperfeiçoamento dos estudos científicos. A Ginatec começou hoje e se encerra amanhã.